O visual germânico voltou a contaminar o pavilhão do Centro de Eventos de Ponta Grossa. Toda a decoração foi projetada pela equipe da Brama, responsável também pelo chope da 21ª Mention Fest. Algumas casinhas de uma vila alemã, nós teremos a casa do Fritz também, toda ela decorada com motivo alemão. E os dois pavilhões da Praça de Alimentação também receberão decoração típica e eu acredito que vai agradar a muita gente. Grande parte do pavilhão já está tomada pelos tons de vermelho. O teto ganha um revestimento de quase 1,5 km de tecido. E as guirlandas com flores coloridas remontam o visual artístico das festas na Alemanha. O pavilhão ainda vai contar com três pontos paraixopeiras, que também recebem arranjos típicos do país europeu. O restaurante típico da festa também vai receber uma decoração especial. Neste espaço, a Secretaria de Cultura está cuidando de todos os detalhes, depois de verificar a realidade vivida pelos próprios alemães. Estamos fazendo uma decoração, um design exatamente como é na Bavária, na Alemanha, na festa de Munique. Então, em haver, que nós temos em comum com essa festa tradicional da Alemanha, são as cores da Bavária, que é o azul e branco. Também as cores da nossa cidade. Esta é apenas uma parte do que vai ser a decoração da München, que volta a relembrar o estilo alemão. Acredito que na sexta-feira todas as pessoas que chegarem aqui vão ter uma grata surpresa.